Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. Tô hoje mais um dia no CSGonet, pessoal. Código C6 ativo. Tenho que atualizar aqui no ADD1 lá, né? Do Chrome aí. E também vou atualizar no banner. Cara, amanhã já deve estar atualizado. Cara, tá tendo um evento aqui, e esse vídeo vai ser pra mostrar pra vocês o evento que a última vez não consegui. Tá tendo um evento aqui da Intel Extreme Masters, novamente aqui de você apostar no Steam aqui e ganhar várias coisas bem legais. Então, é o mesmo evento anteriormente, que agora voltou de novo aí, resetou. E, cara, você compra o passe aqui, custa 30 dólares. Vamos clicar aqui, passe de ouro. Vamos comprar e vamos tragá-lo aqui. Beleza, ganhamos uma caixa. E aqui, mano, a gente pode apostar, tem os times... É... Predições. 21 a 24. Vamos ver aqui. Aqui, será que são os times que você vai passar? Ah, entendi. A colocação da equipe. Cada previsão correta, belos, agradáveis. Quanto mais for a autoposição adivinhada, melhor será o prêmio. Pra receber o prêmio, você deve terminar o nível de passe de batalha. Tá, certo. Aqui você ganha uma caixa grátis, poderosa. Uma caixa... Vamos ver aqui. Os Picaimã. 19 dólares. Tá ruim, não? Tá ruim, não? Vamos ver aqui. A gente tem várias coisas do passe aqui já pra pegar quando compra. Até o nível 30. Tem várias caixas, tem várias coisas. Interessante, cara. Interessante. Mano, time que vai ficar em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui, velho. Vamos tacar em primeiro. Cara, foi muito tempo que eu não acompanho o competitivo de CS, pessoal. Então... Não me julguem se eu errar, velho. Vamos colocar Fúria, velho. Segundo phase. Terceiro ou quarto, vamos colocar... Navi. Quinto aqui Astralis. Terceiro ou quarto também Astralis. Imperial isso aqui. Imperial. Team Liquid, Team Spirit, G2. Team Liquid. Sal. Não conheço o time. Big. Os Bugadores. Ense. Não, tem mongol. Chegaram a Ense. Pra ver como que eu tô. Ah, e Vitality. Eu devia ter colocado Vitality em outro lugar, cara. É... Vou colocar esse Sal aqui por Vitality, velho. Não, vai. Vamos deixar. Vamos deixar. Não conheço. Provavelmente eu vou acertar zero aqui, hein, pessoal. Tem chance de eu acertar zero, velho. Eu tô muito por fora, velho. É... North. É... Mousesports. Que time é esse aqui? Eternal Fire. Time novo. Não conheço, pelo menos. 9Z. O time... O time... O time... Argentino, né? Complexity, não. Atax. É time de youtuber, né? Streamer lá. Tem um famosinho. Complexity. BB Team. Heroic. Heroic. FlyQuest. Team Falcons. MIBR. Coloca o MIBR aqui. Vamos de... BB. Pan. Cara, eu vou trocar... Cara, eu vou fazer uma loucura. Eu vou trocar Flow por Pan. Vai. Esse sal aqui. Colocar sal aqui. Esse último aqui vai ficar com esse... Falcons aqui. Se bem... Esse Team Falcons é aquele... Não é aquele time lá. Cara. Tá uma loucura aqui. Vamos ver. Temos aqui a... Atax. E o último ficou pra... FlyQuest. Não conheço. Cara. Não recomendo que sigam esse daqui que eu fiz. Provavelmente. Tá tudo errado. Pode ser que eu acerte um ou outro aí na sorte. Mas... Não tô muito por fora aí de competitivo. Não sei. Quase não sei. Não sei nem quem tá na Imperial. Na Fúria. Tô bem por fora aí. Tem que voltar a assistir. Ultimamente foi bem difícil. Tem quatro dias aqui pra fazer a predição. Cara. Muito interessante esse evento aqui. Eu gosto bastante de eventos assim. De aposta esportiva. É... Acho que foi. Fez aqui. Ganhei 20% a mais. Tá. Acho que é... 20% mais de pontos. Beleza. Quer dizer que você abrir seus caixinhos aqui. Por exemplo. Abri 10 aqui. Ganhar mais pontos. Hum. E algo passe. Interessante. 141, 195. Prejuízo. Ficou perto ali. Abaixo do bônus. Alon Fede, maluco. 1.300 dólares. Caimã. Desert. Nossa. Aqui acabou, velho. Aqui já estamos no profit. A gente começou com 1.400. Aqui capa o vídeo. Acabou o vídeo. Estamos no profit. Que isso, velho. Aqui foi explora demais, pessoal. Vamos finalizar o saldo aqui nessa caixinha, velho. O pai é o máximo que der aí. 122, beleza. Mano, a gente pegou um dos itens mais top da caixa, velho. Um dos itens mais caro, mas... Olha isso. Top demais, velho. Reclamar? Reclamar nunca. Coldblood é de 312. Olha, deram uma upada nessa caixa. Está 21% aqui. Essa caixinha... A última vez do Evento Olímpico tinha testado, eu não tinha dado muita sorte. Ou eu não tinha dado muita sorte, ou ela estava bem pior, velho. Não é a porcentagem. Tem que ver no vídeo anterior, velho. Mas, ó. Está bem melhorzinha, cara. Vamos ver aí. 123, mais 10. Vamos ver. Cara, a gente comprou o passo do evento. Ganhamos bastante coisa no evento ali. Ocumamos bastante level. Estamos level já 22. A gente ganhou 3.000 aqui? Ou é 220? Eu estou meio confuso aqui. Tem as energias diárias, né? Você para de... Você diminui a... A porcentagem que você ganha de ponto. Então, às vezes é bom esperar para abrir no outro dia. Depois você bater o limite ali para você conseguir ganhar mais coisa. A gente ganha 3.000? 3.000 seria 3? Acho que seria 30. O 22, eu acho que seria praticamente aqui de... É 3. Não, é nível 3 do passo de batalha como seria 30. Então, a gente está nível 22 do passo de batalha. Você começa nível 3. Quando você compra ali. Cara, aqui a gente já ganhou ticket para sorteio. Skin. Caixa de desconto de 30% até uma caixa de 3. Mais ticket duplicado. Esse daqui é muito bom. Essa daqui é bem baratinha. Começa a ficar interessante aqui para frente. Esse retorno ao tempo é muito legal. Tem caixas grátis aqui. Caixa victory, 9 dólares. Opa, nem tem saldo. Cara, esse foi o vídeo, pessoal. Testando aí o evento aí. Achei bem top o evento. Tomara que volte mais vídeo desse evento aí. E, cara... Eu acho que está faltando só um botão de pegar tudo aqui, hein, mano. Vou falar para o site. Vou dar uma falada aí com um gringo aí para ver. Um feedback aí para ver se eles colocam um botão para pegar tudo aqui. Acho que fica mais legal. Tem que clicar duas vezes e tal. Então, seria legal, né? Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Um novo evento aí. Comente aí se você fez aí sua fézinha no evento aí. E se você entende mais que eu aí, cara, estou bem por fora. Desculpem aí, pessoal. Próximos eventos eu vou tentar dar uma estudada aí para trazer para vocês aí uma fézinha bem melhor. É nóis, então. Valeu. Próximos eventos.